O Alfredo a ser desvendado O Alfredo a ser um mecânico e desafiador do mar Na verdade a gente se encontrou depois de um tempo das gravações Porque teve uma mudança de personagem e ele acabou pegando o papel dele depois Porque de começo ele seria o Carlos, mas depois ele começou a ser o Alfredo E nisso eu já tinha gravado, já tinha pegado o meu estilo Então ele começou a me copiar, começou a ver minha forma de falar, minha forma de andar E começou a pegar um pouco do meu estilo e eu também tentando pegar um pouco do estilo dele E a gente foi combinando pra fazer melhor esse Alfredo Eu dei uma olhada no livro e vi um pouco da novela no Youtube Da novela acho que foi de 96, sim Os diretores, parte dos diretores da nossa Lili, da nossa preparadora de elenco Ela falou pra gente não se apegar tanto aos personagens Porque ia dar uma variada, não ia ser tão colado no personagem principal Como foi o primeiro personagem, o Alfredo de 96 A gente não fez ele tão igual como o Carlos também não fez tão igual A gente deu uma mudada, a gente pegou uns aspectos diferentes que serão originais dessa novela Então eu acho que vai ser bacana fazer com o nosso estilo o personagem Como outras pessoas fizeram o personagem com uma pitada, sim Mas a gente também deu uma estudada nos personagens principais Cara, pra mim, todo o meu papel, mesmo que tenha sido uma participação Foi grande pra mim Porque todo mundo fala que como eu cresci foi difícil Porque eu cresci de figurante Depois passei a fazer mini comerciais Participações E agora eu tô na minha primeira Meu primeiro elenco de novela Que eu fiz até o final Eu já fiz uma participação em uma minissérie Mas em uma novela mesmo esse é meu grande papel E eu tô bem feliz com o que pode sair Acho que chegou na hora que tinha que chegar, saca? Já sinto que eu tava um pouco preparado pra isso E posso ter feito um bom trabalho Uma novela maravilhosa, com emoções incríveis Cenários incríveis Câmeras incríveis A novela está incrível Assim, pô, demais Alfredo vai aprontar e olha, também vai encantar Sim